Imagine uma escola que te dá diversas oportunidades para você descobrir e construir o seu próprio caminho. Pense em uma sala de aula em que seu professor vai ser mais do que apenas alguém que te dá aulas e vira um verdadeiro amigo. Agora visualize um espaço em que você vai se sentir parte, em todos os aspectos. Um lugar que vai te acolher e te ajudar no desenvolvimento de um projeto de vida, sendo protagonista das próprias escolhas. Essa escola existe e está muito mais próxima do que você imagina. Mais tempo no colégio, mais horas de estudo e mais refeições na escola. Conheça já a Educação Integral, uma escola para a vida que você quer, do jeito que você merece.